Canta, canta, desespera, já é isso aí, 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 desespera, já é isso aí. Daí o nosso recado pra você, afinal de contas, estamos chegando ao final do ano, nós voltaremos a conversar somente em 2018, segunda-feira, estaremos aqui e conto com a sua presença. Esse Isabel Campos segue na programação com a gente também aqui no Jornal. E não esqueça, porque nós vamos sintonizar daqui a pouquinho a Rádio Sucupira em ritmo de retrospectiva. Jornal da CBN. Jornal da CBN. Hoje, quem tenta fazer linchamento é a imprensa e setores da sociedade. É, que é um sujeito superior como eu, não pode ligar exatamente de lama. Jucá, a palavra jucá, ela é sinônimo de uma madeira que não quebra e não se enverga. É que nem um coqueiro, na ventanilha ele verga, mas depois levanta. Em que terra nós estamos, é com meritíssimo ver. O presidente da República decidiu submeter à aprovação do Senado Federal o nome do ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Também é um meritíssimo para prestigiar a justiça. Muito obrigado. Eu posso afirmar a vocês que, a partir de hoje, o ministro licenciado Alexandre de Moraes é um ex-tucano. A política é uma arte de acreditar desacreditado. Um microfone. Quem podia ter feito isso? Pra quê? Tô começando a entender muita coisa. Dentro do possível, eu, no máximo que deu ali, zerei tudo. O que tinha de alguma pendência daqui pra ali, zerou tanto. Tem que manter isso. Vou deitar e rolar aí em cima desse caso. Ei, que sucupira! Eu fui denunciado por corrupção passiva. O benefício que se ia dar galho, hein? Notem, vou repetir a expressão. Corrupção passiva. A esta altura da vida. Eles querem saber a da verba, do dinheiro. Nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Aí eles não podem provar, eu dou a 6 de 5. Rodrigo Loures saiu do estacionamento lateral à pizzaria, passou em frente à portaria da pizzaria Camelo, em passos apressados, portando a mala preta que continha o dinheiro. Eu tô aqui pra fazer um acordo com você. Que espécie de acordo, hein? Todo homem tem seu preço. Me diga qual é o seu. Meu voto é pai de égua, tem sabão de açaí. Fica tempo e deixa o homem trabalhar. Pronto. A vitória política tem que ser nossa, da minha administração. Pela honra, pela integridade do presidente Michel. Sim, senhor presidente. Porque confio na inocência do presidente Temer. Sim, muitíssimamente, obrigadíssimo. Saudações democráticas, excelência. O coronel tá na linha, mas tá muito longe. Alô? Alô? Quem quer falar? Excelência? Bom dia, excelência. Não, não é, não é, viu? Não é. O quê? Como, senhor? O quê? Não é daqui, então. Não é daqui. A excelência tem certeza? Não é certo. Mas liga, viu? Como é que é seu nome mesmo? Rodolinho, Paraguaçu. Lique para o gabinete do presidente. Viu? Fala com a dona Mara. Tá. Eu tô falando com o presidente, não? Estou? Tá, perfeito. Tá bem. Muito bom acabar o ano com a Rádio Sutuqueira. Lembrando os fatos históricos na terra do prefeito Odorito, Paraguaçu. As falas do bem amado que você ouviu agora foram todas cedidas pelo acervo da TV Globo, texto de Dias Gomes, a interpretação de Paulo Gracindo, a edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Participaram deste Jornal da CBN, Ascual Júnior, Gustavo Boldrini, Guilherme Dogo, Juliana Calzin, Juliana Prado e Isabel Campos aqui ao meu lado. Obrigado, Isabel, pela companhia nesta sexta-feira. Até segunda. Até segunda, Milton Jung. Feliz Ano Novo pra você. Pra você também. Feliz Ano Novo pra você que nos acompanha aqui no Jornal da CBN. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung. Jornal da CBN. Até segunda. Jornal da CBN. Legenda Adriana Zanotto